Bom dia! Hoje a gente vai começar mais uma viagem. Estamos partindo aqui do Terminal 1 de Guarulhos e eu vou mostrar para vocês esse terminal do aeroporto aqui de São Paulo, Guarulhos, porque a gente não tem vídeo no canal sobre esse terminal. Então eu vou mostrar aqui para vocês a área de check-in, a área do embarque e junto com ele o nosso voo para Fortaleza, mas fazendo uma escala em Belo Horizonte. Nós viemos de Uber, então o Uber vem por aqui, por essa via, e aí o Uber para ali naquela pista, na segunda, aqui é para táxi e ônibus. Aqui também tem uma parada de ônibus que vai lá para a CPTM, tá? Está escrito ali naquela placa. Olha o ônibus chegando. Aquele ônibus vermelho é o ônibus que vem da rodoviária Tietê. Aqui nesse totem é a parada do Uber. E aqui vamos entrar no terminal agora. Então, tem carrinhos aqui, olha, já pega, se você estiver com muita bagagem, e aí você entra pelo terminal aqui. Você entrou, logo aqui na frente tem uma farmácia, para quem quiser comprar alguma coisa de última hora, tem cafeteria. O terminal não é comprido, gente, é bem pequeno. Ali tem, ali já é o final. Aí aqui tem elevadores para, para os outros andares. E os balcões de check-in vão estar aqui na frente. Tem loja de duty free aqui, mas aqui fora tem todos os impostos, né? Não é, como é no internacional, que tem sem imposto. Ali é a parte do raio-x, né? Das esteiras. Aqui já começa a área de embarque, já tem uma lanchonete do subway. Ali a gente sai do raio-x, onde está o William ali. Aqui já são as poltronas do embarque. E aqui são as portas de embarque, ó. Aqui tem mais cadeiras e mais lanchonetes. Esse é o terminal 1, tá? É bem pequeno mesmo, é bem compacto. Praticamente, só voos da Azul. Que é com quem a gente vai voar hoje. Aqui no terminal 1 também tem sala VIP. E a gente vai tentar entrar e mostrar para vocês. Bom, a gente sobe um lance de escadas ou elevador, né? Um andar. Aqui em cima tem mais poltronas. E lá no fundo, diz que tem uma sala VIP lá. Vamos lá ver. W Lounge, Guarulhos. Vamos ver se a gente pode entrar aqui ou não. Bom, entramos. Quais são as regras da sala, né? Aqui é o W Lounge do terminal 1 aqui de Guarulhos. Para entrar de forma gratuita, você precisa ter ou o Visa Infinity ou o Mastercard Black. Que vão dar, pelos respectivos programas, dependendo do banco emissor, algumas entradas gratuitas por ano. A gente tinha entradas gratuitas no Master, que a gente utilizou do Santander aqui. O chuveiro é pago à parte. E custa R$ 55,00 a utilização. E aí eles vão dar a toalha, né? Os amenities lá para você tomar banho. E vou mostrar para vocês agora o buffet de comidas que tem. A sala não é muito grande. Vou fazer uma panorâmica rápida. Está bem cheia. Acho que todos os passageiros estão aqui. Os passageiros dos voos estão aqui. É bem bonitinho, arrumadinho. Tem umas divisórias para garantir um pouco mais de privacidade para os usuários. E as poltronas são novas, bem confortáveis, espaçosas. São largas. E o que mais? Banheiro. É um banheiro feminino, um masculino, só com um sanitário mesmo. E o chuveiro, né? Tem um painel dos voos aqui dentro também, então não precisa sair para visualizar. A sala é aclimatizada, o carro é acondicionado. E é isso. Vou mostrar para vocês o buffet. Vamos dar um oi. Então, gente, o William está aqui. Ele está sentado de lado com uma mala na mochila dele. A minha bolsa está aqui, a mochila. Essa é a nossa bagagem. A gente não está despachando nada também, viu? 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 Então, a gente não está despachando nada também, viu? Então, a gente não está despachando nada também, viu? 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 Mas tem gente esperando voos para embarcar Para lá é o Portão 1 Aqui tem umas lojas, tá? O William está aqui se acertando com as mochilas A gente vai embarcar de novo daqui a meia hora No Portão 5, que está para lá Aqui tem sala VIP Mas eu não sei se a gente pode usar Eu vou tentar ver Vai ser pouco tempo também Então não vai fazer tanta falta assim Vamos embarcar de novo Agora saindo de Belo Horizonte para Fortaleza Foi bem rápido Menos de 40 minutos de espera para embarcar no próximo voo Eu achei a sala VIP, viu gente? Eles estão usando a sala VIP do... Olha, eu não entendi direito Quem conhecia aqui o aeroporto depois põe aí nos comentários Eu fui na sala VIP do andar de baixo Eu não sei se eu estava no doméstico ou internacional Ou se foi o contrário Mas estava lotado Eu comi em pé rapidinho E peguei só uma água para trazer Olha, a gente vai no assento da fileira 1 E ele é diferente Não pode ter nada aqui durante a decolagem O comissário vai explicar por que não pode Porque o cinto é diferente Então é o seguinte O cinto tem um airbag Que fica aqui mesmo Nessa área aqui E aí se o avião frear bruscamente Ele infla e depois ele volta ao tamanho dele de novo Então por isso que não pode ter danado tudo no chão Assim, para a pessoa não se atrapalhar toda E não acabar se machucando Com esse movimento do cinto Não é cinto que ele vai fazer isso Só se for uma freada brusca Esse aqui já é outro tipo de aeronave É um A320 Nel Então ele tem duas fileiras de três assentos cada E é um pouquinho mais largo 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 Chegamos Meu ouvido tá todo fechado Nossa Gente Duas horas e meia de voo De Belo Horizonte até aqui Vou tranquilo A gente veio ali na primeira fileira Vocês viram né Tudo certo Tá maior sol, calor A gente desembarcou por ali É bonito né O túnel Aí saímos aqui Desembarco internacional Vai por aqui Mas o nosso nacional é que a gente vem por aqui E aí aqui tem o saguão Também é aqui a mesma coisa Embarca e desembarca O mesmo andar Se eu estiver falando coisa errada Gente, podem me corrigir aí Pra quem estiver assistindo os vídeos Coloca nos comentários Também tem sala VIP aqui Um bar clube Mas sala VIP você só pode usar quando você estiver embarcando No desembarque não pode Dá pra ver lá dentro E aí vamos pegar um carro agora Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Dúvidas deixem nos comentários Que a gente responde Nos próprios comentários Tá bom Acompanha a gente nos próximos vídeos Que vai ter bastante praia E vai ter novidade pra vocês Que já acompanham o canal faz tempo Né William É, agora Patrícia vai ter mais imagens Mais vlogagem aí Vlogueiragem Que eu tô na direção E ela tá nas filmagens aí É isso aí Não tem mais desculpa agora Para as imagens aí William aprendeu a dirigir Demorou, né Demorou Demorou Mas graças a Deus Agora sim Olha, o aeroporto já recepciona o passageiro Já entra na praia aqui, né Já começa a curtir a praia aqui no aeroporto mesmo Olha o show Já sai nadando, né Saiu andando? Não, sai nadando Ai, adorei Aqui se você despachou mala Pega o carrinho ali Veja no painel Onde vai sair Em que esteira vai sair seu voo E pega um carrinho E se posiciona Aproveita que no Brasil Carrinho é de graça Vou no banheiro Carrinho não paga Gente, não despachou nada, né Aqui é o saguão Aí a gente tem que pegar Pra Ir pra locadora A van que vai levar a gente até lá Então desce por aqui Na porta 5 Do desembarque Bom, é isso Tem o guichê ali da Localiza E aí ela indicou a gente vir pra cá Pra pegar a van E ir lá pro pátio da locadora Pra retirar o carro lá Fazer o check-in lá da locação Tudo Tá Já vou falando pra vocês Que a gente usou Um voucher do Mastercard Surpreenda Que deu 15% de desconto Na locação Tá Ó A van chegou Agora a gente vai entrar E vai até o pátio da locadora Chegamos aqui na Estacionamento da Localiza Né É do lado do aeroporto Só que Tem que entrar Por uma outra avenida Então Tem que dar uma volta de van mesmo É Falta construir esse Trajeto ali Pros passageiros, né E aí tem que pegar uma senha Ali no Totem Tô esperando chamarem E depois a gente mostra o carro pra vocês Olha, a gente Já fechou lá o contrato Tudo, né Pegamos esse carro aqui É um C4 Cactus E aí a gente tá fazendo a vistoria agora Tem umas coisinhas que a gente marca aqui Agora nas locadoras Você não faz vistoria Igual era antes Daí se tiver alguma coisa Pode chamar o funcionário Pra ver se é preciso marcar ou não No contrato No contrato Ou você só tira foto Mostrando aqui que tava no pátio, né E aí eles vão saber que já tava assim Que nem esse aqui A gente tá achando que essa parte aqui do Do paralama Tá meio estufado Aqui desse lado Aqui desse lado tá um pouco mais Tá meio altinho aqui Não sei Como a gente não tem carro Não conhece os modelos, né A gente não sabe se é assim mesmo Caloto Quando é arranhado assim Eles não contam Só quando é roda mesmo Quando é da roda Então é isso, gente O carro é espaçoso É automático Tinha quatro modelos disponíveis Aí a gente escolheu Que tinha as rodas mais largas Que tem uma estabilidade melhor na estrada Pode gastar um pouco a mais Mas Melhor a gente ter mais conforto, né Na última locação também A gente pegou um 1.0 da Renault Aquele Kwid E ele é bem simples mesmo É bem básico Mas pra um final de semana Tá bom, né Mas é bem basiquinho Ó, outra coisa que eu ia falar Olha em tudo O carro por cima, entendeu Pra ver se não tem nada Teve uma vez que a gente alugou Que eu não olhei E essa parte aqui Essa pecinha aqui O quebra-sol Tava quebradinha assim Essa aqui tava quebrada Um desses lados E aí eu só fui ver na volta Quando eu precisei usar ele Daí o funcionário queria Colocar no contrato Que eu que quebrei Eu falei assim Não, eu tô falando pra você Eu tô te avisando Que é pra você mandar pra revisão Porque ele já estava assim Eu não quebrei ele Eu tô te avisando Eu tô te avisando Eu tô te avisando Eu tô te avisando